Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou estar participando aí de uma hashtag bem legal, tá? É a top 10 das crocheteiras. As criadoras dessa hashtag são a Rafa Crochê Oficial e a Le Crochê Encanto, tá bom? Quem desafiou foi a Rafa Crochê Oficial. Vou estar deixando o link dessas duas amigas aqui na descrição do vídeo pra você, tá? Como vocês podem ver, aqui atrás, né, tem algumas pecinhas em crochê. Essa caixa aqui é a pronta entrega para o dia das mães, tá? E essa daqui é algumas pecinhas que eu tenho a pronta entrega e algumas pecinhas aí, né, que são encomendas, só esperando a cliente vir buscar. Eu vou ser bem sincera com vocês, esse mês aí que passou. As minhas vendas foram, assim, bem fracas, tá sendo bem fraco. Graças a Deus aí eu tenho algumas encomendas pra tá fazendo, né? Mas a gente sabe que vai ser um pouco fraco mesmo por conta da pandemia, as pessoas estão dando preferência pra alimento, né, pagar suas contas de água, luz. Então, gente, não vamos desanimar. Vamos aí esperar esperar essa época, né, esse tempo ruim passar. Logo, logo, Deus vai abençoar nossas vendas novamente e tudo vai fluir, se Deus quiser. Então, gente, vamos lá responder aqui as perguntinhas. Eu tô aqui com a minha colinha, tá? Por isso que eu tô olhando aqui pra baixo. São dez perguntinhas ao total. A primeira pergunta é qual o nicho, área do meu crochê? O nicho do meu crochê é a moda casa. Como vocês podem ver aí nos meus vídeos, eu faço bastante tapete, né? Jogo de banheiro, jogo de cozinha, kits, né, pra cozinha, alguns caminhos de mesa, não são muitos. Então, o meu nicho é moda casa, tá? E o meu preferido também, queridinho do meu coração, se fosse pra fazer outra coisa como vestuário, eu tenho certeza que eu não me daria tão bem assim, porque não sou muito fã de trabalhar com linha fina, tá? Então, é moda casa e eu amo fazer tapete. Pergunta, a pergunta. Há quanto tempo você faz crochê? Eu faço crochê tem uns cinco anos, mas como profissão tem mais ou menos um ano e pouquinho, tá? Eu comecei o ano passado a fazer crochê pra vender sério, divulgando sempre, né? Sem vergonha. Então, tem um ano e pouquinho, tá bom? Então, vamos lá para a terceira pergunta. Você trabalha com pronta entrega ou encomenda? E qual você acha melhor? Eu trabalho com os dois, pronta entrega e encomenda, mas o meu preferido sempre vai ser a pronta entrega. Porque ali você tem liberdade pra fazer a peça que você quiser, na cor que você quiser, né? Encomenda não. A gente fica preso naquilo que a cliente quer, no gosto dela, sempre nas mesmas cores. Às vezes tem uma, duas, três clientes que pedem o mesmo jogo na mesma cor. Aí acaba que enjoando, né? Então, eu prefiro bastante pronta entrega, tá? E na encomenda sempre tem aquela cliente que fica atrás perguntando quando que vai ficar pronto. Também tem aquela que demora um pouquinho pra pegar suas peças. Então, por isso que eu prefiro a pronta entrega, tá? Quarta pergunta. Já teve algum trabalho de crochê que foi mais difícil ou demorou mais tempo pra fazer? Olha, um trabalho, assim, muito difícil, muito complicado, muito elaborado? Não. Mas sempre tem aquelas peças que são grandes, né? Passadeira, caminho de mesa. Então, demora um pouquinho mais pra tá fazendo. Também tem aquelas peças que você nunca fez e aí você tem que seguir um passo a passo. Então, isso também leva bastante tempo. Quando é uma peça que você já tá acostumada a fazer, num dia você faz rapidinho, porque já tá tudo decorado. Aí quando é uma peça que você nunca fez, leva mais ou menos uns, tipo, uma passadeira grande, eu demoro uns dois, três dias pra fazer ela. Apesar que tem umas passadeiras aí que eu levei muito mais tempo, porque eu acabei joando das peças e eu faço um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Aí eu levo a semana inteira fazendo ela e fazendo outras coisas juntos também. Quinta pergunta. Qual a combinação de cores que mais gosta de fazer? Como vocês sabem, eu amo rosa, amo o som de rosa. Então, essa é uma das minhas combinações favoritas. Eu gosto de laranja, amarelo, deixa eu ver... Gosto também do som de marrom, né? Caramelo. Ah, eu gosto bastante colorido também, gente. Não tem uma cor assim específica, tá? Mas o que ganha meu coração sempre é o rosa. Você tem a pergunta? Já pensou em desistir? Sim. No começo, eu já pensei em desistir, sim. No começo que eu não tinha muita experiência, não sabia muito sobre o assunto, não sabia divulgar minhas peças direito. Então, não saía minhas peças, não tinha muita procura. Aí, meio que pensava em desistir. Teve uma época assim que eu desisti, desanimei. Mas, né, o crochê mora aqui no meu coração. Logo eu voltei a fazer novamente. Hoje em dia, eu já penso totalmente diferente. Não desistiria. Mesmo assim, não vendendo tanto como alguns meses a gente acaba vendendo mais. Não pensaria em desistir. Mesmo com essa pandemia, não penso em desistir. Porque eu sei que logo, logo isso vai passar e tudo vai voltar ao normal. E a gente vai conseguir vender, né? Como antes. Sétima pergunta. Qual modelo você mais gosta de fazer? Eu gosto de tudo que é econômico, rápido e fácil. Gosto bastante dessas peças que tá ali no econômico. Tapete mare, espiral, maravilha. Então, essas pecinhas são... esses modelos, né? São, assim, econômicos e dá sempre pra tá reinventando. Colocando uma flor diferente, fazendo um bico diferente, né? São peças bem versátil. Então, eu gosto de tudo que é econômico. Tô fazendo, tô amando. Oitava pergunta. Com essa pandemia, você teve que ter experiência com barbantes de outras marcas que você não conhecia? Sim, eu acho que todo mundo aí teve que comprar marcas que nunca viu na vida. Que, assim, não tinha, né? Muitas resenhas aqui no YouTube. Aí, teve que acabar comprando pra experimentar. Eu comprei algumas que me decepcionei bastante e outras que eu amei. Não vejo a hora de comprar de novo. Então, sim, tive que comprar aí marcas diferentes. As marcas que a gente tava acostumada a comprar, os preços subiram demais. Então, tivemos que procurar umas marcas, assim, mais em conta e tá testando pra ver se é boa mesmo, né? Se não mancha. E o que é bom pra mim pode não ser bom pra você, né? E vice-versa. Às vezes, eu não gostei de uma marca, mas você vai lá, usa e ama. Então, é tudo, é questão de tá experimentando, tá testando, né? Nó da pergunta. Você prefere barbante 6 ou 8 para as suas peças de crochê? Eu amo, né? O barbante número 6. Porque ele não é nem muito fino e nem muito grosso. Porque eu acho que o barbante 8, ele judia bastante da mão da gente. Porque é mais grosso, né? E também, pra fazer jogo de banheiro, eu prefiro o barbante número 6. Principalmente ali, na tampa do vaso. Agora, pra tapete, se um dia eu não achar barbante número 6, aí sim eu uso o 8. Mas o meu preferido é o número 6, tá bom? Tanto que dá pra fazer tapete, caminho de mesa, os kits, né? Pra cozinha, capa de botijão, de liquidificador. Dá pra fazer um monte de coisa com o barbante número 6. Décima pergunta. Décima e última pergunta. Gente, você tem algum sonho ou projeto? Ou já realizou? Sim, tenho aí alguns projetos. Acho que todo mundo tem um sonho na vida, né? Algum desejo. E, assim, eu sonho em ter o meu ateliê, tudo arrumadinho, bonitinho, com bastante barbante, né? Achei que todo mundo, toda crocheteira que é isso, né? Bastante material pra trabalhar, fazer peças lindas, maravilhosas. E, também, queria ter, assim, queria morar perto da minha mãe, né? Fazer uma casinha lá mais pequena, mais simples e ficar perto da minha família. E, assim, eles são os amores da minha vida. Então, eu queria ter o meu ateliê, tudo certinho, né? Com bastante material e uma casinha lá perto da minha mãe, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Respondi aí todas as perguntinhas. Desafio cumprido, tá? Espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho mais. E, agora, eu vou estar desafiando uma outra amiga, tá bom? A amiga que eu vou estar desafiando é a Gise, lá do canal Crochê da Gise. Se você não conhece o cantinho dela, eu convido vocês a conhecer, porque vocês estão perdendo conteúdos maravilhosos. O trabalho dela é muito lindo e ela é muito rápida, gente. Eu fico de boca aberta com a produção do mês dela, porque ela vem com um monte de peças maravilhosas. E, também, nos vídeos de rotina dela, ela mostra ali um pouquinho do dia a dia dela, do lugar onde ela mora, que é lindo, maravilhoso, sabe? É sítio. Então, é perfeito. Então, se vocês não conhecem o cantinho dela, vai lá, curte, se inscreve, comenta, tá bom? Que você foi aqui pelo canal Carina Crochê. E, então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho mais. Deixa seu like. Seu like é muito importante para o engajamento do meu canal. Deixa seu comentário aí, também, que eu vou amar ler todos. Agora, tá um pouco mais complicado para eu estar respondendo todo mundo, porque, graças a Deus, tá tendo bastante comentário. O nosso cantinho aqui tá crescendo cada vez mais. Estou muito feliz e graças a Deus. E graças a vocês, também. E, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, convido você a se inscrever. Clica aí na opção todos, ativa o sininho para toda vez que eu postar um conteúdo novo, o YouTube notificar você, você vir aqui correndo assistir os meus vídeos, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!